No vídeo de hoje eu gostaria de apresentar para vocês como que você pode utilizar estrategicamente o Xion Sapuri para neutralizar o Shura Divino. Isso mesmo, a gente sabe que o Shura Divino é um personagem que fica muito perigoso na medida que ele vai sofrendo, né, dando seus ataques. E o Xion Sapuri, ele tem uma vantagem de você anular os buffs recebidos pelo personagem, né, com a sua revolução da poeira estelar do mundo inferior. E eu estava gravando o vídeo do Xura com o Daedalus e o Looney, o duplo buff, se vocês não viram e quiserem ver mais gameplays deles, eu vou deixar aí nos cards. E quando eu estava gravando essa gameplay, surgiu esse cara me neutralizando usando o Xura Divino. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar essa play que eu cortei do vídeo para fazer uma coisa mais explicada aqui para vocês e deixar um vídeo dedicado na capa com essa dica, que o Xion Sapuri é um personagem muito top e ele está aí na lista dos próximos Cloth e Hiper também. E o Xuro Divino é um personagem de hoje que está, sim, tóxico, né, no PVP. Ele está aparecendo em todo canto. Então, quanto mais estratégias nós tivermos para neutralizar o Xuro Divino, melhor para a nossa play. Então, fica aí com a parte do vídeo que eu estava lutando contra o Xion Sapuri e eu sendo neutralizado por ele. Eu espero que vocês curtam aí essa dica e se você tem mais dicas pontuais para neutralizar o Xuro Divino ou algum outro método que eu ainda não trouxe aqui no canal, deixe aí nos comentários. Vou ficando por aqui, vou deixar vocês com a gravação da luta do Xion Sapuri vs Xuro Divino. E não esqueça do seu like, comentar, valeu e fui! Novamente o Daedalus aparece aqui no canal, porém vai ser duplo buff aqui no Xura. Isso mesmo, Xura com duplo buff. Será que ele vai ficar muito, muito perigoso mesmo? A gente vai cruzar os dedos para que o inimigo não tenha algum controle, né? Não apareça com algum Hippinus que eu, sei lá, vamos ver se eu consigo banir aí algum Hippinus. Mas para aparecer algum Ayakus ou Camus Divino é hippie, né? Porém, se não aparecer, vamos ver se o Xura vai conseguir aniquilar pelo menos todos até o início da rodada 3. Lembrando que o meu Xura ainda não tem aqui os upskills tão OP. Assim está com o mínimo recomendado, podemos dizer assim, 4-4-4-3 aqui, mas está ok. Aqui eu poderia colocar a Luna para aumentar ainda mais o dano do Xura, porém meu time ficaria muito, muito vulnerável mesmo. Vou precisar de 1, 2, 3, 4 de energia. Vai sobrar 1 de energia, nem sou obrigado a usar a fada do pântano aqui. Inclusive não está aqui na Atena. E seria isso. Davaria para colocar o cano mais como ataque básico, mas aí na rodada 2 eu teria que dar ataque básico com ele novamente. Então por isso que eu deixei a Atena. E o Xum vai dar aquela proteção para a gente. Então bora lá, correr atrás aqui da nossa gameplay nos duércitos galácticos. Espero que vocês curtam o vídeo de hoje. Vamos ver como que vai ser o desempenho, se eu vou conseguir também, né? Fazer umas gameplays legais aí com o nosso Daedalus e Nune, duplo buff. Daria para colocar o Doku no lugar da Atena também, tá? Mas o Doku... Não sei. O Doku teria que... Isso é mais interessante quando ele ficar atrás do Xura. E eu não vou colocar meu Doku atrás do Xura agora, né? Então deu uma preguicinha. Então vamos ver aqui a Atena, Artemis, né? Que eu não vou conseguir tancar. Comandante, que é padrãozinho. E o Hypnos aqui. Olha, ele baniu o Hypnos. Ah, é que ele joga de Xura também, né, galera? Então foi muito bom. Ah, e o Xum Divino também incomoda, né? Beleza, ele deixou eu utilizar aqui o meu time inteiro. O time dele não deixou o da Artemis, né? Mas ele vai poder jogar... Vou banir o Xum. Banir o Xum. É, então vamos ver o que acontece. Ele tem o Shiryu, né, galera? O Shiryu pode incomodar bastante. Mas a menos que o meu Xura parte o escudo pela metade. Então aproveita aí que a gente vai começar a luta. O cara tá pensando no qual time ele vai usar. Pode deixar aquela moral já no início do vídeo. Com aquele like, aquela inscrição. Se é possível compartilhar. Quer dizer mais Daedalus no meta, galera? Eu não gosto da Daedalus. Vamos roubar o ataque do Xura do inimigo. Isso aí, ó. Lembrando que pra usar o Daedalus, Você tem que atacar quem tem, né? É, ataque físico, né? Não dê essa manota de atacar quem tem ataque cósmico. Então aqui a gente tem o Shura do inimigo. Que ele já vai esconder. Mas a gente tem o Shiryu divino também. Pra gente tomar menos contra-ataque dolorido, né? Eu tinha pensado em colocar a Júnior no lugar aqui do... Hum, será que ele já vai no Shura? Sacanagem, né? Sacanagem. Ah, beleza. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos colocar aqui no Shura. Só pra colocar mesmo. Vamos colocar aqui também o buff no Shura. Já que não foi, né? No Shura. Vamos roubar o ataque aqui do Shiryu. Ah, ele não pode receber buff não? Pô, isso aí eu já não sabia. Isso eu não sabia. Ah, é faladoagem isso daí, hein? Eu acho que essa aqui a gente vai tomar pra dentro no início. Porque... O Shura dele tá jogando primeiro também, né? Isso aqui vai ficar complicado. Bom, é bom que já fica uma jogadinha aí pra vocês também de... De Shura, né? Eu nunca tinha pensado... Caso você utilize o Shion, eu nunca tinha pensado nisso, hein? Shion neutralizando o Shura, cara. Nossa, que cauter. Absurdo. O que eu vou fazer agora, gente? Ah... Ah, vamos colocar aqui o Daidaro. Daidaro tá de quê? Tá de íris. Essa aqui eu acho que eu vou tomar... Nossa. Essa aqui eu vou tomar pra dentro, hein? Agora eu teria que esconder, né? O meu Shura pro... Pro Shion não ficar nessa... Irritação aí de ficar bloqueando o meu Shura. Isso aí é muito sacanagem. Beleza. Ele não tem energia, mas ele já marcou a simbiose, né? Pô, o Shion já tá jogando na frente, hein? Ah, não, velho. Isso é muito sacanagem. Shion jogando na frente. Ah, com o próprio Shura afundando. O próprio Shura tá afundando a sua gameplay nessa gameplay. É, então... Deixa eu ver onde o meu Shura tá. Nossa. Isso aqui tá muito complicado pra eu vencer. Vou colocar aqui no Daedalus, né? Eu ia achar que a Tena ia jogar primeiro, né? Jogou bosta nenhuma. Então vamos lá. Vamos roubar o ataque aqui do Shura do inimigo, né? Pelo menos. Ah, ele não pode receber o buff também. Ó, vamos tirar do... Do Alon aqui, então, né? Pelo menos alguém tem que ser nerfado nisso daí. Vamos buffar aqui. E aí, galera? Vocês sabiam dessa estratégia... Nossa, já finalizou ali. Sabiam desse combi aí do Shura... Sendo cauterado pelo... Pelo Shion? Essa aí é novidade pra mim, hein? Hip total. Tchau. 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 Tchau.